Música Sinta a alma leve, sinta esse flow Vejo o mar, o céu, a lua, o sonho, a cor Desapegado que você sabe que já não tem valor E levo a vida assim de boa, deixo acontecer A fé e a gratidão que um novo dia vai nascer E leve voo, junto com você amor Alma leve, free soul E leve voo, junto com você amor É junto com você amor que a gente vai estar começando Lógico, o nosso som de papo, como você sabe Som, bate-papo e é claro, diversão garantida do início ao fim Hoje, com quadros novos, é isso Quadros inéditos aqui do nosso som de papo na TV E é claro, dia dos pais Eu tenho um papai aqui do lado pra gente estar homenageando Mas antes disso, vamos rodar a vinheta do quadro novo Sabe qual é? É aquele papo Mas é um papo um pouco diferente É o papo light Roda a vinheta É isso aí gente, estreia do novo quadro Papo light Eu estou aqui com esse grande paisão Serginho Aldanegro Bem-vindo mais uma vez ao som de papo Bom, a satisfação é nossa E o exercício da gratidão é algo Sempre de Deus Eu sou um cara muito ligado à espiritualidade nesse sentido E pra mim estar aqui é um exercício de gratidão a você, Gil Pra mim é que é uma honra estar aqui Voltando pra TV depois desse período parado um pouquinho Tá voltando a gravar aqui, ó, com fundo Apesar do tempo estar um pouco meio chuvoso aqui Mas tá agradável Afinal a gente tá aqui, Salvador do Bahia, pra todo o Brasil E você aí de casa, tá naquela curiosidade Porque eu disse que tem muitas surpresas no programa de hoje, né? E pra quem não sabe, Serginho é pai, né? Eu sou pai de uma menina que tá fazendo 18 anos agora Ela acabou de completar 18 anos, Alice E é uma experiência definitiva, né? Na vida de todos Pra mim foi, né? Primeira paternidade E a única, né? Até o presente momento Então, a mudança de perspectiva, Gil, é fantástica E é bom a gente falar sobre isso Olha, lembrando, Alice, que você não é a única filha não, viu? Porque todos os fãs acabam sendo filhos do artista, né? Porque muitos se espelham no ídolo, né? Tem aquela referência E aí até pede conselhos, orientações pra vocês Sim, sem dúvida E é por isso que a gente tem uma responsabilidade muito grande Você sabe que a gente tem um projeto chamado Adão nas escolas Que tem o tempo de duração da banda aqui São 26 anos E o reggae, de uma forma geral Recupera tudo isso que a gente tá falando Porque a gente se preocupa com aquilo que a gente tá falando Pra rapaziada, inclusive mais jovem Eu tenho casos, por exemplo De gente que me falou assim Sérgio, eu saí da vida de assalto à mão armada Por causa das mensagens do Adão Então com o Edson Gomes acontece a mesma coisa Com o Nath Roots Com a Diamba, com a Mosaia Cine Calmon, com todos esses artistas Porque o reggae tem esse compromisso De ter uma mensagem positiva De fazer a diferença positiva na vida das pessoas Então a gente já viu que Alice não é a filha mais velha A filha mais velha nessa história é a banda Adão Negro, né? É verdade Tá aí já há mais de 20 anos É, 26 anos 26 anos, né? É uma história, gente É, com certeza Mas é muito interessante que é um perfil muito comum nos artistas Daquelas músicas de raiz Você vê o samba A gente tem grandes artistas que estão atuando até hoje Nelson Rufino Quer dizer, rapaziada No samba do Rio de Janeiro Os grandes, né? Os grandes patriarcas As matriarcas também E no reggae é a mesma coisa A gente tem Edson Gomes aqui E o Adão Que já soma aí 26 anos, né? Então é uma história Agora, o que a galera de casa quer saber Nessa história do Adão Negro Teve um momento que o pai, Serginho Teve que viajar, fazer gravações, programas de televisão E como é que ficou a filhota em casa? É, cara A gente foi pra São Paulo, né? Na época a gente tava na gravadora nos anos 2000 A Alice nasceu no ano de 2003 E eu saí de Salvador e ela tinha um mês de idade Então é lógico que, né? É um parto novamente, né? É muito doloroso Mas eu pude, logo depois que a gente gravou esse álbum Lá em São Paulo Foi justamente o Pele Negra Que fez um sucesso muito grande E que acabou dando a gente a condição material De a gente voltar pra Salvador Eu dizia na época que a gente ganhou o direito de morar em Salvador E aí sim, com a Alice eu sempre tive esse privilégio Desde o começo e desde o primeiro dia da escola Então acompanhar ela em tudo até o presente momento Agora que a gente tá passando pela pandemia A gente tá até mais próximo o tempo todo dentro de casa E eu acho que isso é importante porque ajuda, Gil A gente lidar com a vida de excessos Que é a vida de artista, né? De você perder noite De você... Um convite à farra constante, né? Então a família como um todo Ela acaba ajudando a gente nisso E minha filha foi fundamental nesse processo Porque eu escolhi Do mesmo jeito que muitos artistas Escolhia quando eu... Eu sempre fui muito profissional Mas sempre que eu podia Eu fazia a opção de estar com ela E posso garantir que Por ter essa profissão Eu passei muito mais tempo com minha filha Do que uma pessoa que tem uma profissão normal E eu me orgulho muito disso Em homenagem ao Dia dos Pais A gente vai ter uma surpresa já já Para o Serginho do Adão Negro Mas como a gente está falando da filha dele Vamos relembrar lá do Túnel do Tempo Uma das músicas No momento que ela nasceu Sim O Adão já tinha sucesso em placado, né? Sim, já tinha Já tinha Como você falou Já tinha o CD na época lá Quer dizer, não era nem CD ainda, né? Já era CD A gente começou na chegada do CD Na chegada do CD Na chegada do CD Inclusive a gente foi recorde no Brasil De pirataria, né? Quer dizer, um fenômeno que hoje não tem sentido nenhum Mas para quem viveu aquela época A gente ficava surpreso de chegar, por exemplo No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre E tocar para casas lotadas E meio que a gente... O que é que está acontecendo? A gente nem sabia Porque a pirataria tinha chegado antes E... Mas dessa época aí Veio logo depois Veio... É... Porque eu sou forte E deixo marcas pelo chão Iê, iê Eu sou forte Pele negra do Adão Quer dizer E anterior a isso A gente tinha Chá Chá-lá-lá-lá-lá-lá Chá-lá-lá-lá-lá-lá Então, todas essas canções É importante a gente falar sobre isso Para as pessoas entenderem Como é que funciona o reggae A gente costuma dizer que o reggae Ele roda A roda do reggae Ela roda de forma diferente Então, para a maioria dos artistas Existe uma pressão do imediato Muito grande Porra, os números Hoje na internet Mas o reggae Você tem, por exemplo O Edson Gomes Que é mais antigo do que a gente E eu faço essa experiência No Adão nas escolas Quando eu canto isso aqui De Edson E ando sobre a terra E vivo sob o sol E as... Aí eu falo para os meninos mais novos Que esse cancioneiro Do Adão De Edson Desses artistas Apesar dele ter aí Como você falou, né Várias décadas Eles continuam sendo cultuados Diferente da maioria dos artistas do mercado Que tem que se preocupar com a pressão Do último sucesso Exatamente Então isso, de qualquer forma Acabou ajudando a história do pai Que é o mote de hoje A gente ter uma tranquilidade De escolher Ter a paciência De cultivar o convívio em casa Com a família E de não escolher, por exemplo Ter que... Sentir aquela necessidade De estar na badalação o tempo todo Entendeu? Então as coisas acabaram se casando Nesse sentido E no caso O Pai Serginho Qual a música que o Pai Serginho cantava Para Alice dormir? Ah Olha o dengo, gente É interessante isso porque No Pele Negra Que é de 2007 Ela estava com aí 3, 4 anos Um pouco menos, talvez E ela estava no processo De aquisição da linguagem Estava começando a aprender a falar E a gente tinha essa música Que se tornou também um ícone Dessa representação da luta social Em vários pontos do nosso país Que é Eu Louvei E a gente queria começar a música Com uma criança Falando o começo Do Estatuto da Criança e do Adolescente Que era Toda criança tem direito A proteção A vida e a saúde E aí a gente convidou ela Para poder falar isso E a voz que tem no áudio original Do Pele Negra Que tem essa música É justamente a voz dela Falando Toda criança tem direito A proteção A vida e a saúde O que é interessante É que cerca de 15 dias Depois ela aprendeu a falar o R Mas a gente conseguiu gravar ela Falando daquele jeito Aquela vozinha de criança Exatamente Então gerou essa empatia É uma palavra importante hoje No que a gente está vivendo No mundo todo Gerou essa empatia Essa perspectiva da gente pensar Mais no social Nas nossas crianças Então Alice Sem dúvida Ela foi definitiva Também no sucesso do Adão E eu não digo No sentido mercadológico Mas no sentido Da representatividade Entendeu Gil Para o reggae É muito importante Que a gente Sinta a verdade Naquilo que a gente está cantando E sem dúvida Isso tem uma relação direta Com o que as pessoas Também percebem da gente E aí eu digo Que como eu falei antes O modelo de sucesso do reggae É um modelo Que está baseado Na verdade Que o público sente Naquele artista Com certeza E é por isso Que Edson Gomes é imortal É a grande referência O nosso grande ícone Porque afinal Fala da essência Do ser humano Fala da nossa raiz E falando de ser humano A gente vai cuidar Desse ser humano aqui Está curioso em casa? A gente vai cuidar um pouquinho Da saúde dele E da estética dele Vamos dar uma paradinha aqui Mas a gente volta Aqui mesmo Nesse mesmo bloco Só que outro lugar Vamos para lá? Como eu disse Dia dos pais É aquele momento Onde a gente tem que tratar Da saúde dos pais Como a gente já falou Um bate-papo gostoso Com ele lá fora Agora é hora De a gente tratar Desse cara aqui Vamos mostrar? Vocês conhecem ele? Dá um tchauzinho Para a galera aí Serginho Olha Tratamento especial Depois A filha Vai ter que pegar A agradecer aqui Para o apresentador A gente está aqui Com o nosso querido Doutor Wendel Que vai estar mostrando Para a gente Como é que é o procedimento Da massagem modeladora Olha o que o apresentador Aqui já fez Vocês já viram Que eu dei uma emagrecida Não é isso? Doutor Wendel Conta para o pessoal Com certeza Vamos estar fazendo Uma massagem modeladora Redutora Para diminuir as medidas Então a gente vai estar Aplicando aqui Uma massagem modeladora Com uso de termoativos Os termoativos É justamente para ajudar Também a dissolver A quebrar essas gorduras Ok? Vou estar mostrando Para vocês aqui Todo o passo a passo Vamos começar Um bom veamento Dos núcleos linfáticos O que está doendo Serginho? Não Está de boa Por enquanto está de boa Viu gente? Vamos que vamos Vamos aplicar agora O uso do termoativo E iniciar as manobras Da massagem modeladora Termoativo A gente dá a ideia De termo temperatura O que tem a ver Com a temperatura Na barriga? Esse termoativo aqui Vai gerar um aquecimento Consequentemente A melhora da circulação local A gente vai a barriga Esquentar bastante Bem, estamos em uma fase aí Onde ele está Quem olha de casa Diz, oh coisa boa Olha que massagem maravilhosa Está lá queimando por dentro E depois desse momento O que vem, Dr. Wendel? Ele vai sentir essa quitura Vai permanecer Pelo menos Uma, duas horinhas E depois está tranquilo E no caso Depois quando ele sai Do tratamento Depois que ele sai De uma sessão contigo Quais são as orientações Que dá? Beber muito líquido Durante o dia Evitar bebida Beber bastante água Bastante líquido Evitar carboidratos ruins Vai fazer atividade física Tudo isso vai ajudar No processo Então seria uma disciplina Casada, né? No caso A massagem modeladora É isso Juntamente com a parte Nutricional também, né? Isso Isso é muito importante Para quem por sinal Gosta de parte nutricional Não deixem de acessar O site do portal Som de Papo Que temos lá A coluna de nutrição Para você Estar em casa Se alimentando bem Nesse momento Difícil que a gente está passando Falando de alimentar bem Você se alimenta bem, Sérgio? Eu me alimento bem Mas como você falou A pandemia acabou Você tem dois bens Você tem o muito bem O bem E o bem mal Qual dos três você se enquadra? Eu me alimento bem No bem, né? Eu já tenho uma preocupação Ele não cruzou os dedos Então ele quer dizer bem mesmo Olha o papel filme, gente Aqui, ó Estamos embrulhando o Serginho Olha Você não vai mentir Que essa parte Você está embrulhando Literalmente, Serginho Como é que você está Se sentindo embrulhado aí? Eu estou um pouco Um pouco emparaçoso Essa rodadinha Foi um pouco emparaçoso Mas o importante é a gente fazer a coisa do jeito certo Ter o resultado que a gente quer É isso? Vamos que vamos Aí vai manter esse papel filme Por pelo menos uma hora, uma hora e meia Duas no máximo Depois pode retirar normalmente Certo? Então, ou seja Ele sai da sessão com o papel filme Durante uma hora, uma hora e meia E aí depois ele retira Mas a gente ainda tem mais, Sérginho, aqui O nosso som de papo Mais música pra você E, doutor Wendel, obrigado E vocês vão aparecer aí embaixo O Instagram de doutor Wendel Pra você fazer Essa massagem gostosa aqui Que o apresentador faz E é lógico O pai do dia Tá fazendo aqui junto com a gente Agora vem a cara pedindo Eu vou ter que voltar aqui Pra mostrar o resultado Das 10 sessões Pra rapaziada, não é isso? Vocês querem ver o resultado? Então pronto Vamos sim Vamos mostrar esse resultado Com certeza Vamos fazer assim antes e depois Pronto Então vamos agora Tem música com Serginho Adão Negro Simbora Plantei um pé de amor No coração dela Nasceu uma linda flor Esperança é o nome dela Ó, vi nasceu lá Já viram que eu aprontei com Adão? Pois é A galera do Adão Negro Toda banda vai querer fazer Igual o Serginho acabou de fazer Como foi a experiência do Serginho? Muito legal E é legal a gente compartilhar isso Com o público Com o teu público, Gil Pelo seguinte A gente tá vivendo um momento Em que existe um novo normal E a gente precisa Eu digo a gente como sociedade Se adaptar E a gente tá preocupado Com a saúde das pessoas Eu achei muito positivo Tenho que agradecer de novo Pela oportunidade Da gente compartilhar isso com o público Suscitando isso nas pessoas De cuidarem da saúde De, como a gente falou na matéria De se adaptar A esse novo momento da pandemia E, como você falou muito bem Não usar como desculpa Tentar sempre se adaptar E tentar cuidar da saúde Que é prioridade Com certeza Falando em saúde Falando em prioridade O nosso papo tá gostoso Mas é hora da gente ouvir música Porque no próximo bloco A gente vai voltar No túnel do tempo Na década de 80 Lembra da banda Os Abelhudos? E como lembra? Os Abelhudos Pois é, são os convidados especiais A gente vai mostrar O antes De como começou a carreira Dos Abelhudos Em quadro novo E também Depois Como eles estão Hoje E em homenagem Ao dia dos pais A gente vai encerrar aqui Com o nosso querido Serginho Dodão Negro Ele que faz parte da história Do nosso som de papo na TV Vamos lá Em homenagem ao dia dos pais E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor, sem fim Ó meu anjo bom Quero você Perto de mim E a gente vai fazer um carnaval Uma alegria, amor, sem fim Ó meu anjo bom Quero você Perto de mim Muito obrigado Gil Toda a produção, valeu É isso aí Queiram sempre O anjo bom do pai de vocês Perto de vocês, é claro E a gente vai dar um breve intervalo Mas a gente volta Já já É rapidinho Voltamos galera O nosso intervalo comercial É rapidinho E tem estreia de novo quadro Vamos voltar lá no Tuna do Tempo Porque afinal Tá no ar O nosso novo quadro TBT Musical Roda a vinheta O nosso TBT Musical de hoje A gente vai voltar lá na década de 80 Aonde esse trio Vamos relembrar deles Renata Diego E Rodrigo Eles faziam um grande sucesso Tão curiosos? Então Produção Vamos passar aí Imagens Lá de trás Desse grupo musical Com o fundo De uma das músicas deles Que foram sucesso Roda aí Já reconheceram o grupo? É isso mesmo São eles Os abelhudos Grande sucesso na década de 80 Que você papai Que tá acima dos 40 anos Curtiu muito E a criançada até hoje Ainda curte Grande sucesso dessa banda Que consagrou E que passou por diversos programas Na década de 80 Chacrinha Xuxa Mara Globo de Ouro E eles estão aqui hoje No Som de Papo Um pouquinho mais velhos Mas bem mais maduros Pra tá contando essa história E a gente vai começar com ela Afinal Primeiro lugar Estão as damas Então Renata Beijão pra você E bem-vindo ao Som de Papo Conta pra gente Como é que começou a sua história Nos abelhudos Oi Gil Prazer enorme Estar aqui no Som de Papo Muito obrigada pelo convite Eu me chamo Renata Benevolo Fiz parte da segunda formação Do grupo Os Abelhudos Lá nos anos 80 Então Os Abelhudos Eles surgiram Um pouco antes Do Festival dos Festivais Mas quem pode contar Essa história direito É o Rodrigo e o Diego Porque não fazia parte do grupo Eu entrei no grupo Logo depois que a Tatiana Saiu E nós nos conhecemos Fazendo coro Pro disco Da Xuxa Quando ela estreou Na Na Globo Eles me convidaram E o resto Todo mundo sabe Bem Renata A gente sabe que vocês Retornaram agora Regravaram Três músicas Com versões inéditas Duas já estão disponíveis Nas plataformas digitais Conta aí Como é que foi A repercussão da galera Em relação A essas regravações Ele mandou pra mim Pro Diego Ele conta que Várias vezes Ele gravando Ele parava Pra muito emocionado Chorando E foi uma surpresa Muito grande Porque eu nunca imaginava Que nós pôssemos Regravar E eu não cantei Esse tempo todo Eu só fiz parte Dos Abelhudos E não cantei mais E aí eu falei Rodrigo Como é que eu vou fazer isso Eu não tenho Home Studio Eu não tenho nada Ele falou Ah Renata Dá um jeito aí Grava no telefone mesmo E assim eu gravei Dentro do armário De primeira Com toda a emoção E foi assim Que eu entreguei O material pra ele E assim O público Ficou muito surpreso Tão emocionado Quanto a gente É impressionante Se você olhar No meu Facebook Tem uma página Chamada Os Abelhudos Renata As pessoas Dizendo que elas choraram 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 E aquilo pra mim Foi assim Uma surpresa enorme Uma surpresa enorme E a gente E a gente Lançou três Tem três nas plataformas E a gente está com duas Em andamento Agora saindo da minha amiga Renata Eu vou lá pro meu amigo Diego Quem lembra de Diego Gente Diego aquele baixinho lá Que falava Gatinho gatinha Fazendo gracinhas Miu miau Diego Bem vindo ao nosso Som de Papo E a gente quer saber A história dos Abelhudos É contigo Porque você está Desde a primeira formação Você juntamente Com o Rodrigo Qual foi aquele momento Da estreia Dos Abelhudos Conta aí E o primeiro sucesso também E é lógico Não é só contar É cantar Fala pessoal Do Som de Papo Bom Sobre o primeiro sucesso Dos Abelhudos Foi sem sombra de dúvidas O Dono da Terra Que foi a música Que projetou a gente Nos festivais Dos festivais Lá em 1985 E a partir dali O Brasil Passou a conhecer Aquelas três crianças Que subiram Naquele palco enorme Com ginásio lotado Pra mostrar A música Do Dono da Terra E de alguma maneira Marcou a história Nos festivais Pra quem não lembra Um trechinho Vê qual é o nome Do Dono da Terra Inventor do céu E do mar Pega o telefone E liga pra esse homem Diz que é pra ele Reinventar Diegão, esse momento De pandemia Todo mundo na sua casa Você na sua casa Eu na minha casa O pessoal que tá assistindo a gente Todo mundo Naquelas restrições E aí vocês vêm E trazem Essas músicas Que foram sucesso Na década de 80 Na nova roupagem Conta pra gente aí Como foi essa experiência Pra você Bom, com relação As regravações Que a gente Lançou no ano passado As crianças animais O dia de paraíso Prêmios e castigos Teria muita coisa Que a gente podia dizer Claro, foi emocionante Foi divertido Mas acho que a palavra Que mais Exemplifica isso E o sentimento Que eu tenho Com relação As regravações Acho que é gratidão Ser grato Pra gente ter participado Desse movimento Tão bonito Que levou tanta alegria Pra tanta gente E hoje Quando a gente vê A resposta das pessoas Nos comentários Nas redes sociais A gente vê o carinho Que elas tiveram por nós E o quanto a gente Marcou a vida Dessas pessoas E a galera de casa Tá tão curiosa Porque eu tô falando Tanto de regravação Das músicas Que com certeza Vocês curtiram Na década de 80 Mas agora Eles fizeram A nova roupagem Dessa música Então a gente vai dar Uma pausazinha No bate-papo E vai, lógico Rolar a música Pra você de casa Sabe qual é? Dia do paraíso Roda aí Música Dia do paraíso Meu castelo é no luar Se sonho com você Não quero nunca mais acordar Eu não sou atrevida Mas na hora de dançar Se é com você A música não pode parar Me pega, me leva, me leva Me leva, me leva Me leva, me leva Música 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 Tudo é fantasia Tudo é carnaval Me leva, me leva, me leva Música 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 Não é carambola Será que depois da pandemia Para os nossos fãs E também para quem O cantador que é papai Sinta-se abraçado Sinta-se abraçado Música 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 Música